Sei que eu não quero ser só mais um Fica apenas comigo, você e eu Sozinhos, só nós, pra nós Vamos viver sozinhos, só eu e você Eu não quero, só mesmo, se eu consigo Vem viver só pra mim, você e eu Sozinhos, só nós, pra nós Vamos viver sozinhos, só eu e você Sei que eu não quero ser só mais um Toda a vida se você se entregar Vem viver só nós dois Não adianta empurrar pra ter dois Nesse jogo não tem dois pra um Fica apenas comigo, você e eu Sozinhos, só nós Não adianta empurrar pra ter dois Não adianta empurrar pra ter dois Não adianta empurrar pra ter dois